Me atraiu a um deserto, foi você quem disse Calaria ao meu coração, bendito seja O Senhor me arrocha, me fortaleça O que me faz entender, não é por força, nem violência Mas é pelo Teu respeito Então vem Então vem Então vem Então vem, então vem Então vem, então vem Vem, vem o silêncio, vem as montanhas Vem vencer meu coração Você tem liberdade nessa guerra interna Do que não sou eu e você Vem o silêncio, vem as montanhas Vem vencer meu coração Você tem liberdade nessa guerra interna No final sou eu e você No final sou eu e você É isso, gente. Hoje eu vou cantar a música do Quebra o Silêncio, do Ministério F1. Se você tiver gostado, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar na divulgação. Então E aí E aí E aí E aí